A minha grande questão com o feminismo é o poder. As mulheres ficam duplamente oprimidas, debaixo da violência e sem poder, enquanto que os homens exercem a violência e exercem o poder. Nós temos dos espaços de poder e decisão o machismo que impera, o machismo e o racismo. Quem legisla hoje, no geral, é uma maioria de homem, homem branco, heteronormativo e rico. Tem toda uma construção de que as mulheres não servem para esses espaços. Romper com essa lógica de achar que nós temos que ser só as beneficiárias de políticas públicas e não as pessoas que estão pensando políticas públicas. A verdade que a gente precisa é que as legisladoras, que as mulheres estejam no espaço de poder para entender, a partir da sua vivência, porque certamente já passaram por isso, o passar num lugar escuro, o não ter o transporte adequado noturno, seja o trabalho, da balada ou da escola, vulnerabiliza mais nós, mulheres. E a Luísa Erundina disse algo interessante, ela disse Se o poder é bom, se o poder não fosse bom, os homens não estavam lá. Para o conjunto da sociedade, o 8 de março ainda significa, talvez, um dia de comemoração, um dia de rosa e menos um dia de luta, de reflexão, de aprofundamento das questões que tocam a vida das mulheres, principalmente as mulheres vivendo na cidade, mas eu acho que a gente vem num ascenso, vem num crescente.